O Jumento é o verdadeiro brasileiro Ajudou o homem no seu trabalho, na vida diária Ajudou a desenvolver o Brasil É um grande desenho falcometista E o homem, em retribuição, o que lhe dá? Pau nas pés, pau no ombro, pau no pescoço, pau na cara, pau nas orelhas É, o homem só faz isso, o Jumento Mas o Jumento é sagrado, o Jumento é nosso equilíbrio É, o bichinho teatro lindo que não acaba mais É gangão, fofaixão, musgueiro, seresteiro, cimeiro Relógio, é, ele dá hora no sertão É, mas o bichinho é nosso irmão Que as pessoas queiram que não, o Jumento é nosso irmão É, o nosso, o Jumento é quem desenvolveu toda a nação O Jumento, é claro que ele tem seus preservados Mas foi ele, é um animal sagrado Tanto o Jumento tem a cruz nas costas, hein? Pode olhar que tem Foi ali que o Pinho, Santos fez o Pipirinho Quando ia para o Egito É, o Jumento é nosso irmão O Jumento é sagrado, o homem é mau É, agora, quando o bichinho cai Você está pensando que o Amazú deve nos levantar Fazer um foguinho debaixo do rabo dele É, mas eu estou aqui, Jumento Você é um grande vizão do Jumento Você carregou o Brasil nas costas Você merece nossa homenagem É, ele é cheio de preservado, esse senhor Uma vez ele me fez um animal Quando chove A gente bota Logo um roçadinho Bota logo um roçadinho no moturo da casa Porque dá milho doce E é ligeirinho, ligeirinho O Jumento sem outros é meu sócio Não é Quando eu cheguei Eu tentava o Jumento também no meu roçadinho Eu fiz uma armadilha e disse assim Vou lhe pegar Ele olhou para mim Torceu o rabo Torceu, torceu Deu quadro e disparou Deu um pulo tão grande Que não discorreu na minha armadilha Aí quando jogou os 10 metros Dei minha roça E gozou dizendo assim Jaluiz Comi Jalim E como E como E como O meu mesmo Filho da peste Mas eu gosto dele Porque ele é sanguidor O Jumento é sagrado O homem é mau Eu tô aqui Jumento Pra reconhecer o seu valor Agora nunca voltaram Em mim O meu mesmo Acompanho seus vidários Nessa terra de metade E como E como A home 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 Uuuuuhuuu Seu vêm Jato É A Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto